Então, diz o Havesson que o atributo fundamental dessa filosofia é a pequenez. É um indivíduo que conserve o universo inteiro à medida do tamanhico do seu próprio ser corporal. E é claro que essa pessoa, pessoa que pensa assim, e hoje é a maioria, está completamente fora da realidade. Estando fora da realidade, não pode, evidentemente, agir. Só pode entrar em sequências de ações que foram concebidas por outros e que são dirigidas por outros. Quando você entra no emprego, é exatamente isso que você faz. Você não vai entrar lá para você conceber a sua empresa toda de novo. Não, a empresa já existe, tem os regulamentos, tem os objetivos, tem, vamos dizer, as sequências de ações já planificadas interiormente. Você vai entrar ali e se encaixar, então você não está propriamente agindo, você é o instrumento de uma ação que o transcende, uma ação que vem de fora. Então, e curiosamente, é isso que se chama hoje uma pessoa normal. Uma pessoa normal, uma pessoa que nunca fez nada por sua própria iniciativa. Uma pessoa que se deixou agir desde fora, ao longo de toda a sua vida, em troca de uma proteção que é totalmente imaginária. Sobretudo porque nenhuma proteção vai livrá-la da morte, no fim das contas. Então, você vê que a diferença entre a pequenez e a grandeza moral tem consequências de ordem cognitiva que modificam completamente a sua visão da realidade e podem levá-la a uma existência totalmente fictícia. E este fenômeno não acontece somente na escala da psicologia dos indivíduos, mas acontece historicamente e uma das suas expressões históricas é a criação de filosofias. Então, isso quer dizer que existem filosofias que nascem dessas respectivas experiências existenciais e as traduzem sob a forma de teoria. Então, um indivíduo que tem grandeza, ele vai criar uma imagem do universo que expressa o que? A grandeza dele? Não, ao contrário. A grandeza do próprio universo, da qual ele se considera apenas um receptor. E a outra filosofia refletirá, então, a pequenez de alma vive de ilusões que no início são reconfortantes, mas depois se tornam cada vez mais temíveis. E o exemplo náxismo dessa filosofia é a de Epicuro, que eu não preciso expor aqui porque eu já expus no começo, nos capítulos principais, iniciais do livro Jardim das Aflições, onde a realidade é vista, vamos dizer, como um aglomerado de átomos que se movem a esmo em todas as direções, conforme as suas inclinações as mais arbitrárias. Se átomos agindo, movendo-se a esmo, são a base da realidade, então cada indivíduo constituído por esses átomos também, vamos dizer, é ele próprio uma unidade que se move a esmo, segundo Epicuro, levada por apenas duas motivações, fugir da dor e buscar o prazer. Mas a busca do prazer, por sua vez, causa novas dores e novas fugas e assim por diante, indefinidamente. Isso é toda uma cosmovisão criada, vamos dizer, à imagem da própria pequenez de alma de Epicuro. Essa pequenez se traduz, então, evidentemente, em deficiências de inteligência que são absolutamente notáveis. Eu expus algumas no livro Jardim das Aflições, onde se vê, no fim das contas, que a filosofia de Epicuro termina sendo uma comédia, um caso de humorismo involuntário. Praticamente, em cada linha da concepção, o Epicuro está rindo de si mesmo sem perceber. Então, nesse texto, vamos dizer, esta síntese que ele faz de elementos mitológicos, morais, psicológicos e históricos, mostrando o surgimento, vamos dizer, a origem de dois tipos de filosofias que ainda se disputam o espaço no mundo, tudo isso o homem fez até aqui em três páginas. Note bem que, outro dia, abrindo a ESMO as conferências de Richard Feynman, que foi o prêmio Nobel de Física, ele tem um livro em três volumes chamado The Feynman Lectures, talvez o livro de Física mais famoso dos últimos 40 anos. Abrindo a ESMO tem uma frase assim, formou-se o consenso, então, científico de que as coisas são feitas de átomos. Eu digo, ah, tá bom, só o que quer dizer, só tem um pequeno problema, o que quer dizer feito de? A frase é absolutamente nonsense. Se você disser composto de, o que quer dizer composto de? Como que você compõe uma coisa de átomos? Note bem, os átomos que compõem o nosso corpo não são muito diferentes dos átomos que compõem todo o resto. Então, se somos realmente feitos de átomos, temos todas as mesmas propriedades físico-químicas e não nos distinguimos uns dos outros pelo que quer que seja. Na verdade, nós só distinguimos, por quê? Porque nós temos uma forma diferente. Ou seja, aquela suposta matéria que nos compõe, que são átomos e partículas subatômicas, não estão montadas da mesma maneira numa pedra, numa tartaruga, numa lagartixa e na pessoa do professor Richard Feynman. Senão, não conseguiria distinguir o professor de uma lagartixa. Porque os átomos não se distinguem muito. Então, dizer que as coisas são feitas de átomos é não dizer absolutamente nada, 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 nada. Essa frase mais vazia que existe. É a mesma coisa que você dissesse. Olha, aqui, a lua é feita de queijo. Eu digo que o queijo é feito do quê? Não é isso? Da lua? Então, a pergunta pela matéria, pela substância material que compõe o universo, é uma das primeiras perguntas filosóficas que surgiram. E logo, logo, a filosofia grega percebeu que esta pergunta não é suficiente. Que esta pergunta isolada não quer dizer absolutamente nada. Porque, se você perguntar do que é feita esta mesa? Você dirá de madeira. Daí você olha uma árvore lá fora e diz do que é feita a árvore? De madeira também. Qual é a diferença? A simples matéria não basta para você distinguir não só uma árvore de uma mesa, mas uma lagartixa do professor Richard Feynman. Então, nós temos a introdução de um outro elemento que é a forma. A forma determina a diferença entre os seres. E isso é o que Aristóteles chamava, vamos dizer, a causa formal. A causa formal é o que uma coisa é. Se você não sabe o que uma coisa é, a pergunta sobre qual a matéria do qual a gente se forma não faz sentido. Porque a palavra formar-se já introduz a noção de forma. Ou composto introduz a noção de composição. Ser feito introduz a noção do fazer. E é aí que está a diferença e não na matéria. Então, a própria estrutura da frase mostra a sua radical insuficiência e a sua falta de sentido, no fim das contas. Então, adiante, com tantos anos de evolução científica, nós ainda temos este problema de que o máximo que a física pode nos dizer é que as coisas são feitas de, ou compostas de, ou formadas de, átomos e partículas subatômicas. E em tudo isso aí, nada me explica a diferença entre uma lagartixa, uma catedral, uma composição musical ou um ser humano. Ou seja, isso aí não explica absolutamente nada. As pessoas que se voltam para a física esperando que ela nos dê uma resposta sobre o segredo do cosmos, não sabem o que estão fazendo. A ciência física se destina a nos dizer de que as coisas são feitas, não o que elas são. E o de que unifica num mesmo conceito a mesa e a árvore e a madeira que você joga no fogo para queimar. Fisicamente, tudo isso é a mesma coisa. A física só poderia nos dizer algo se você criasse uma superfísica que nos explicasse a diferença entre as formas das coisas. Essa ciência não existe ainda. Talvez ela exista em 4 mil, 5 mil, 10 mil anos. É claro que qualquer forma que você observe, simples ou complexa, ela pode, em última análise, ser expressa mediante uma equação matemática. Há uma fórmula equivalente à forma de cada ente. Podemos saber essa fórmula? Não. Porque o número de fórmulas é infinito. Por exemplo, as diferenças individuais, aqui temos uma pedra, aqui tem outra pedra. Até um certo ponto, outra pedra é do mesmo tipo, você tem dois pedaços ali de granito, vamos supor. Até um certo ponto, a fórmula deles é igual. No que se refere a matéria que as compõe. Mas elas têm formas diferentes e estão em lugares diferentes do espaço e não se interpenetram. Portanto, há também uma fórmula de cada uma, forma individual de cada uma. Somente a ciência que fosse capaz de encontrar as fórmulas de todos os entes individuais poderia nos dar uma explicação física do universo. Esta ciência não existe. E digo eu, jamais existirá. Pitágoras e Platão a concebiam idealmente ao acreditar que existem as formas que criam todos os seres e que essas fórmulas se expressam matematicamente. Mas note bem, para chegar nisso o que fazia Platão? Ele desviava os olhos dos seres individuais e buscava as fórmulas das espécies. Ora, as fórmulas das espécies só explicam aqueles elementos formais que são comuns a muitos entes, mas não explica a sua diferença individual. Então, é a isto que se referirá mais tarde Ravesson quando ele disser que os materialistas antigos, pelo menos Demócrito, Epicuro, etc, etc, nem sequer chegavam a fazer abstrações de tipo superior. Mas quando chegavam, como era o caso dos platônicos, se contentavam com abstratões genéricas que podiam até refletir algo do funcionamento dos objetos, mas as quais faltava o quê? A realidade não coincidiam com o mundo da experiência, exceto de maneira muito esquemática e genérica. o que? O que? O que? O que?